Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora D.C. Bissoli e o seu livro Era Você. D.C. Bissoli mora em Minas Gerais, é formado em Direito, tem 53 anos, é casada e um de seus escritores favoritos é Machado de Assis. Já o seu livro chamado Era Você, diante do fim de um casamento abusivo que durou mais de duas décadas, a escritora de sucesso Gabriela, aos 51 anos, tomou a decisão de mudar completamente sua vida e tentar ser mãe novamente. Na busca de realizar seu desejo, ele coincidiu com outra grande vontade de sua vida, encontrar o amor verdadeiro. Diante dessas duas escolhas, Gabriela tem de tomar a difícil decisão, ser mãe ou viver seu grande amor. Será que teria uma terceira opção? E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Era Você, abre aspas Ela não disse nada, tomou o rosto amado com as duas mãos, olhou para ele como se quisesse mapear cada detalhe, ergueu-se um pouco mais no salto que usava E o beijou novamente, beijo misturado a lágrimas. E não precisou dizer nada, ele sabia a decisão que ela tomou. Era um beijo de despedida. Fecha aspas O livro está à venda no site da Amazon ou pela editora Viseu. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro, falar do escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.